Música Nós judeus já há mais de 3 mil anos, desde o momento da outorga da Torá, a gente cuida o Shabat. O Shabat é o dia sagrado da semana, até quem conhece, é um dos 10 mandamentos, onde Deus diz pra gente cuidar o sétimo dia da semana, preservar ele como um dia sagrado, um dia especial, um dia de descanso. Já no pôr do sol da sexta-feira, quando a gente acende as velas, começa o nosso Shabat, o nosso dia do descanso, a gente não trabalha nesse dia, a gente não faz atividades externas, é um dia dedicado pra família, pras amizades, pra confraternização, pra comunidade, né, frequentar a sinagoga e assim por diante. E uma das coisas principais é o jantar na sexta-feira à noite, que a gente chamou o jantar de Shabat, e sendo que a base desse jantar é o pão, que a gente chama de halá, a gente faz uma halá que seja bonita, que seja comemorativa, que mostre o quanto a gente valoriza esse dia e aprecia esse momento de uma forma bonita, né, não é só uma janta comum, é uma janta especial. Já fazem muitos anos que começou essa ideia de passar adiante essa tradição pras pessoas. O que acontece é que hoje em dia, os judeus em muitos lugares do mundo acabaram perdendo muito as suas tradições. Se a gente for pensar no último século, os judeus do mundo todo sofreram muitas perseguições e assim por diante tiveram, né, que fazer grandes mudanças geográficas. Ajudou a enfraquecer a transmissão da tradição. Então a ideia é de reunir mulheres e ensinar elas novamente a fazer aquilo que as gerações anteriores já sabiam fazer, né. E a gente aproveita então o momento logo antes de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, onde as pessoas se reúnem novamente, né, juntam as famílias para celebrar esse momento especial e a gente dá para as mulheres a oportunidade de reaprender a fazer a halá e reintegrar isso na vida delas. Não só para Rosh Hashanah, para o ano novo, e sim para todo Shabbat, toda semana, poder ter uma forma de elas mesmas reunir a família com esse elemento importante. No judaísmo a gente vê a mulher como sendo a pessoa principal da família. Não no sentido dela precisar fazer tudo para a família, mas sim como sendo o alicerce, a base da família. É a mulher sempre que junta, que reúne toda a família. Então a ideia é que, sendo só mulheres, a gente está como se empoderando essas mulheres a fazerem aquilo que elas podem pela sua família. A gente começa, na verdade, com a água, acrescenta o fermento e o açúcar e deixa descansar uns dois minutinhos para o fermento poder desenvolver. Depois acrescenta óleo, ovos, né, todos os líquidos e vai acrescentando aos poucos a farinha até chegar a uma mistura homogênea, mas não crudenta. E depois deixa crescer um pouco. E depois deixa crescer um pouco. A gente trança e põe no forno.